Eu vou fazer tudo o que eu puder, como militante político, como dirigente de um partido, como pré-candidato a continuar a governar o Maranhão para corrigir um problema que nós temos hoje. Nós temos ótimos deputados federais que estão aqui, mas no Senado a gente está com dificuldade. E aí o time fica sem um jogador e para ocupar esse espaço eu não tenho dúvida que um dos melhores nomes e que tem o meu apoio para ocupar esse lugar é o nosso companheiro deputado federal Everton Rocha que tem o nosso apoio integral para essa caminhada.